Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu começo por agradecer todos os comentários que foram feitos, quer no sentido das críticas à forma como isto foi conduzido, quer os comentários que introduziram propostas concretas de renovação e propostas de alteração no quadro do PNR. Sr. Presidente, queria desde já significar o seguinte, do ponto de vista do Governo e aqui na área da Justiça, reformar e legislar não são sinónimos, são coisas diferentes. De facto, nós podemos legislar e legislar bastante, mas o nível seguinte, que é o nível de implementação das reformas, esse é o nível fundamental. Nós temos a noção de que o 19º Governo legislou abundantemente nestes segmentos que nós aqui estamos a referir, temos estado a monitorizar o trabalho que foi feito e estamos, sobretudo, a perceber aquelas zonas em que a legislação já existente justifica atualização, justifica operacionalização, justifica outro tipo de intervenções. E, portanto, dizendo isto, eu quero dizer que nós temos aqui, podendo ter um acordo relativamente ao diagnóstico, temos claramente divergências ao nível da estratégia. Ou seja, neste momento, não é prioritário para o Governo legislado. Há, de facto, segmentos em que pode haver necessidades legislativas e que já estão identificadas, mas essa não é a tarefa fundamental. A tarefa fundamental neste momento e com o quadro que temos passa, essencialmente, por agir ao nível da organização, ao nível da modernização e ao nível da simplificação. Esse é o nosso projeto, essa é a nossa estratégia. É uma estratégia, é diferente da sua, Sr. Deputado, mas posso crer que é uma estratégia e que, do meu ponto de vista, vai funcionar. Há aqui um conjunto de medidas que foram propostas e que, efetivamente, são medidas na trans-legislativa. É um pouco mais do mesmo. E é, algumas daquelas medidas são claramente medidas consensuais. E nós estamos completamente disponíveis para fazer a avaliação daquilo que nos é proposto e para, em função daquilo que corresponder ao programa do Governo, ou que se inscrever nos princípios que o Governo defende, obviamente, aceitar estas propostas. Quero, por outro lado, dizer que a justiça económica é, do nosso ponto de vista, e em primeiro lugar, a justiça das pessoas. Porque as empresas são feitas de pessoas. E, portanto, quando nós falamos de justiça económica, estamos, essencialmente, a falar de justiça das pessoas e justiça para as pessoas. O mundo, então. Fizeram-me aqui um conjunto de perguntas relacionadas com os conteúdos do PNR. E eu diria que o PNR, na área da justiça, pese embora o facto, Sr. Deputado, eu própria gostaria de ter tido mais tempo para discutir as questões da justiça. Mas, seguramente, nós teremos espaço, ao nível da Primeira Comissão, ou a outro nível, para discutir sempre que os seus deputados assim o entenderem. Agora, eu queria dizer aqui, porque também me foi perguntado e gerou-se um pouco a ideia de que não há medidas. Há medidas, sim. Há medidas, sim. E são medidas importantes, porque, de outra forma, nem sequer a legislação que os senhores fizeram vai produzir os efeitos que pretendiam. Há medidas, há medidas do plano tecnológico, e eu identifico-lhes aqui várias, como, por exemplo, o leilão eletrónico na área executiva, um instrumento de distribuição equitativa e aleatória de processos por agentes de execução, a contingentação de processos para estes agentes, o acesso da CAJA aos sítios no âmbito dos processos de insolvência, a interoperabilidade entre os sítios e o SISAI, ou, por exemplo, aquilo que é necessário fazer e que nós temos estado a fazer desde o início, que é reforçar a estrutura tecnológica, quer dos sítios, quer do SITAF, no sentido de podermos introduzir as novas funcionalidades, algumas delas resultantes até de reformas que foram feitas pelo anterior Governo. E, portanto, senhores deputados, há trabalho feito efetivamente. A circunstância de não se aparecer sistematicamente aqui com propostas relativas, significa apenas que a nossa estratégia é outra estratégia, não é estratégia que os senhores adotaram. Deputados, fazem-me também muitas perguntas sobre a questão do mapa. Perguntou-me a senhora deputada se eu acaso teria desistido. Acha, senhora deputada, que depois de aqui ter vindo e de me ter comprometido a fazer reformas no mapa, de constar do programa do Governo a que eu pertenço, que vai haver reformas no mapa, que eu voltaria atrás, por causa de uma referência que aparece no relatório do PPS, do relatório de abril. A senhora deputada seguramente está a lavrar num equívoco. Há aqui compromissos que são compromissos para cumprir. E o compromisso do Governo, nesta parte... Senhora Ministra, peço para sintetizar, por favor. É um compromisso que, de facto, não foi compreendido porque faz o relatório. Porque a reforma judiciária de que falam partiu de três elementos essenciais. Ou seja, a configuração territorial do mapa, e essa é mantida e tocada, como os senhores sabem, a especialização, que é mantida e tocada, como os senhores sabem, e o modelo de gestão. Portanto, não há aqui nenhuma reversão, nenhuma alteração. E não havia... Por isso, ainda que houvesse, não havia, de facto, razão aqui para voltar atrás. Mas quanto ao mapa judiciário, o meu tempo está, de facto, a acabar. O meu tempo acabou. E eu, aquilo que vou dizer aos senhores... Anuncio aos senhores deputados, que no próximo mês, irei à Primeira Comissão apresentar os resultados e a proposta relativamente ao mapa judiciário. E vou fazê-lo apenas agora... Obrigado, Sra. Ministra. Tenho que concluir, por favor. Porque estas reformas, embora cirúrgicas, estão a ser feitas com amplo consenso. A Sra. Secretaria de Estado da Justiça tem visitado as comarcas todas do país. E não são só as sedes das comarcas, são as comarcas todas. E eu tenho recebido dezenas de autárquicas. E, portanto, nós estamos a falar com todos. E esse trabalho de falar com todos vai gerar... Obrigado, Sra. Ministra. Um consenso que vai permitir ao mapa avançar agora de uma forma construtiva. Muito obrigada.